Você está cansado de comprar abacate na feira e ele estragar facilmente? Pois eu vou te ensinar hoje uma técnica que ele vai durar na sua geladeira até 6 meses, isso mesmo! Se você gosta de dicas como essa, já chega clicando no botão curtir e compartilhe essa dica com todos os seus amigos. Eu tenho certeza que você vai adorar! Aqui pessoal, eu parti abacate no meio e tirei as cascas, dessa forma. Agora parti novamente e piquei em pedaços. Agora eu vou colocar dentro de uma tigela, um separado do outro. Aí é só colocar dentro de um saco, pode ser esse saco de supermercado mesmo, e levar ao congelador por 3 horas. Aqui os abacates já estão congelados, agora é só colocar o pedaço dentro do saco e ir utilizando aos poucos. Dura 6 meses na geladeira e não muda o gosto do abacate. Compartilhe essa dica maravilhosa com todos os seus amigos!